Oi, pessoas lindas, eu vou com vocês. Começando mais um vídeo aqui pro canal. Na verdade, tô dando continuidade ao mesmo dia aqui, né, que eu fui ao hospital com a Luísa. Ela tá aqui, gente. Daqui a pouquinho vou dar o banhozinho. Deixa eu falar, mamãe. Fala. Gente, pode pagar a força ainda. Ah, tá piscando. A luz tá oscilando. Fala pro pessoal como que você tá. Gente, piscando, gente. Ih, não vai ficar no escuro. Ah, gente, o olhinho dela, vocês estão vendo que tá lacrimejando, ó. Mas tá bem melhor já depois que eu comecei a dar o remédio pra ela. Que eu comecei de madrugada, a hora que ela começou a ter os sintomas, eu já dei os remédio pra ela, sabe? Aí no hospital a médica deu anti-inflamatório e de febre. Mas eu já tava dando o de gripinha, né, filha? Não, tá piscando a luz. Gente, eu vou gravar, né, um pouquinho da rotina, assim, aqui em casa com ela doentinha, né? Como eu falei no vlog anterior, ela tá com covid, infelizmente, né? E aí eu tenho que ficar isolada junta, né, gente? Porque eu cuido dela, ela tá o tempo todo comigo, né? Então aí a nossa rotina vai ser aqui, né, dentro de casa. Gente, minha casa tá cheia de coisa pra fazer louça ali na pia pra lavar, né? Tem que arrumar aqui. Eu também quero fazer umas coisas do aniversário dela, né? Já deixar prontinho. Gente, tá piscando a luz. Ah, tá piscando a luz. Fala pro pessoal como que você tá. Gente, é uma buzinha. Não, o que que colocaram no narizinho seu? Um palito, né? Um palito. Colocou um palito e você chorou, né? Assim, igual. É, bem nesse nariz, né? Mas não tomou injeção, né? Não, eu já tomou injeção aqui. Não, tomou injeção não. Só deu remedinho. Daqui a pouco vai tomar já. E aí é isso, gente. Daqui a pouco eu tô acabando de editar um vídeo aqui pra vocês. Daqui a pouco eu vou tomar um banho. Vou dar um banhozinho nela. Antes que acabe essa bençãoada, essa força. O tempo tá fechando pra chuva de novo. Gente, dezembro é mês de chuva, né? Agora dezembro, janeiro é mês de chuva. Fevereiro, acho que no comecinho de fevereiro também. A Luísa nasceu numa época bem. Eu falo assim, todos os aniversários dela a gente tem que dar sorte pra não tá chovendo, né? Mas enfim, gente. Hora que eu acabar de editar o vídeo, gente, eu volto aqui com vocês, né? Porque eu quero acabar, que eu tenho que liberar o vídeo pra vocês. E aí, é isso. Gente, coloquei as tintas aqui. Na verdade, eu coloquei só nas tampas. Porque se der o pote inteiro, ela acaba com o pote. Gente, eu coloquei pra ela brincar um pouquinho enquanto eu tô editando o vídeo, né? E aí ela vai distraindo, vai pintando. Ela gosta de pintar. E eu deixei ela pintar no chão, gente, porque é tinta guache. Depois passar um paninho úmido sai, né? E aí, é isso, gente. Enquanto eu vou editando aqui, ela vai brincando ali. Mas eu já tô quase acabando de editar, então vai ser rapidinho. E aí, depois disso, eu vou dar banho nela, né? Vou dar banho e vou preparar a nossa janela. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around. Searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. Felt like heaven. It found my bones. It gave me comfort when I feel alone. Meus amores, agora é mais tarde. Já dei banho na pique, porque eu já tomei banho. Ela tá jantando, ó. Graças a Deus, gente, depois que eu dei o remedinho pra ela, tá comendo, ó. Isso é um bom sinal, né? E aí, gente, tô comendo arrozinho com ovo e verdurinha. Eu ia comer feijão, gente, só que ele azedou. E aí, como tá tarde, eu nem cozinhei. Vou deixar pra cozinhar amanhã, né? E aí, é isso, gente, né? Tá comendo isso aqui, ó. E um refrigerante. Boa noite, meus amores. Agora são duas e pouquinho da manhã. E eu tô acordada aqui com minha pituca, ó. Ela acordou chorando, gente, e quis meu colo, né? Aí eu peguei ela. Fiquei com ela um pouquinho no colo. E aí, agora eu acabei de dar remédio pra ela, né? Que deu o horário. E, gente, eu tô dando um remédio, um xarope também, né? Que a médica não passou. Só que eu estou dando por conta que a madrugada que eu dei o xarope pra ela, gente, ela conseguiu dormir até melhor. E como ela só tinha passado o anti-inflamatório pra dor na garganta, ela tava acordando chorando de novo, né? Ela demorou pra dormir. Aí depois acordou chorando de novo. Então, aí eu peguei e voltei a dar o remédio pra ela, né? Então, eu tô dando... Voltei com o xaropinho. E... Agora ela tá ali, ó, assistindo. Agora não tá chorando, não. Mas ela tava bem chatinha, né? Aí agora... Tá mais tranquila. Eu acabei de limpar o olhinho dela, né? Que eu falei pra vocês que o olhinho dela tá fazendo que nem a conjuntivite. Não está excessivamente igual a conjuntivite. Porque a conjuntivite lacrimeja o olho toda hora, né? O dela tá bem menos, né? Mas está fazendo. E aí eu... Peguei e limpei, né? E é isso, gente. Tô aqui duas horas da manhã. Né? Tô cansada. Ontem eu nem dormi direito, né? Já falo as três noites que eu falei pra vocês que eu não dormi direito. Que eu estava pressentindo alguma coisa, né? E... Ontem eu não dormi direito. Por conta que... Ela... Né? Acordou chorando igual eu falei pra vocês. E agora hoje é a mesma coisa. E aí eu fiz a mamadeira dela. Bom... Fiz a mamadeira dela aqui, ó. Mas ela não quis tomar. Mas... Ela jantou, né? E... Antes dela dormir, ela tomou uma mamadeira. Na verdade foi duas que ela tomou, né? E aí agora eu fiz e ela não quis tomar. Então... Vou esperar amanhã pra ver amanhã de manhã, sabe? Pra ver como que ela vai estar. Se o olhinho dela já vai dar uma... Uma branqueadinha de novo, né? Porque eu dei tem pouco tempo. Então não vai fazer efeito assim tão rápido. Então só esperando mesmo pra ver. Não vai fazer efeito assim tão rápido. Meus amores, dia seguinte eu nem gravei de manhã pra vocês por conta que eu fui dormir tarde. A Luísa acordou no meio da noite, na madrugada, né? E não queria dormir mais. Aí eu coloquei filme pra ela. Ficou assistindo acho que por uma hora mais ou menos. Depois ela foi dormir, então eu tava bem cansada. Mas acordei, fiz a mamadeira dela, mamou. Aí agora eu dei almoço pra ela. Ela comeu, sabe? Ela não comeu o arroz, mas ela comeu o ovinho que eu fritei pra ela. E aí fiz uma saladinha de tomate também. E, gente, é isso. Ela tá bem melhor. Eu tô dando o xarope pra ela por conta própria, como eu falei pra vocês. E eu tô achando que ela tá muito melhor com o xarope, sabe? Porque daí o olho dela... Deixa eu virar. Pera um pouquinho, deixa a mamãe te mostrar. Ó, gente. O olhinho dela não fica vermelho quando ela toma o xarope. Agora quando ela não toma, tava ficando vermelho, sabe? Aí eu dei, sabe? É um xaropinho normal, gente. Da outra vez que ela ficou com gripe, o farmacêutico passou... Deixa a mamãe lavar a colher. Da outra vez que ela ficou com gripe, o farmacêutico passou esse xaropinho pra ela. E aí eu dou sempre que ela gripe, eu dou esse xarope pra ela, gente. É muito bom. E meu darista sujo, vocês não ligam, né? Tô passando vergonha aqui. Mas, enfim, gente... Eu preciso lavar essa loucinha aqui do almoço. E a Luísa fez uma bagunça ali, gente, na sala, ó. Uma bagunçona. Ó, ela jogou todos os brinquedos dela pro chão. Já pedi pra ela guardar, né? Mas eu vou insistindo, insistindo, insistindo. E chega uma hora que ela guarda, gente. É porque eu não vou guardar pra ela. Porque ela tem que aprender a guardar os brinquedos dela, sabe? Antes ela guardava. Eu falava, ela já ia no primeiro momento. Agora que ela tá maiorzinha, gente... Olha lá a sua aguinha lá. Ela tá numa fase... Teimosa. Você fala uma vez, duas, três... Aí até que chega uma hora que ela vai e guarda. Mas, gente, olha o que ela fez aqui. Ela jogou arroz, então eu tenho que dar uma limpada, né? Aí eu tenho que recolher roupa também, né? Do varal, ó. Nossa, tem coisas pra fazer. Bastante coisinhas pra fazer. Enfim, gente. Tô hidratando bastante ela, ó. Ela tá com duas coisinhas de água. Essa daqui já tá no final. Daqui a pouco eu encho. Eu sempre deixo aqui por cima, sabe? Porque ela pega e bebe. Graças a Deus ela tá bebendo bastante água. Eu falei pra ela que ela tem que beber. Pra ela sarar do dodói, sabe? E ela entendeu que ela tem que beber água. Porque ela não tava querendo beber, sabe? E aí eu expliquei pra ela que ela tem que hidratar. E falei que ela tem que pôr o sapato. Aí o sapato ela não quer pôr. Mas ontem, hein? Pelo menos ela tava de sapato, sabe? Agora hoje ela não quer pôr. Mas enfim, ela tá melhor. E é isso, gente. Agora mudando totalmente o assunto, gente. Vim mostrar pra vocês. Vocês lembram que eu comprei ano passado? Olha o tamanho que tá. Só não tá maior porque ela tá num vaso pequeno, né? Porque senão ela estaria bem maior. Mas eu quero pôr ela lá no terreno. Mas eu só vou pôr lá a hora que cercar. Por conta que eu tenho medo das pessoas arrancar, né? Principalmente agora, final de ano. É facinho de alguém lá arrancar ela e levar embora. Então eu nem plantei ainda. Aí, gente. Só vou acabar de fazer um negócio aqui no meu celular que eu tô fazendo, né? De trabalho. E daqui a pouco eu já venho dar uma arrumada nessa casa, né? Porque eu quero deixar limpa. Aí eu vou pôr o carro ali na... Na calçada? Não. Vou pôr o carro ali na... Na rua. Vou pôr o carro ali na rua, né? Porque senão fica sem espaço o quintal, ó. Aí precisa pôr. Principalmente por causa que o portãozinho fica aqui. Aqui, do lado de lado. Do lado de fora. Deixa eu mostrar pra vocês entenderem. O portãozinho fica ali, tá vendo? Aí, quando o carro tá pra dentro, eu tenho que deixar fechado por causa do Thanos, né? Porque senão ele vai lá e morde o carro. Aí eu deixo ele pra cá, ele fica sem espaço. Ali fica... Fica tudo sem espaço. Então eu vou pôr o carro pra fora. Aí eu vou aproveitar e vou lavar o galinheiro. Eu não tava lavando o galinha pra esses dias, gente. Por conta dos ovos da patinha. Só que eu não vou aguentar, gente. Eu vou erguer o... Ou eu deixo ela lá no jeito que tá mesmo. Se não pegar água lá. Ou se for, se eu ver que vai pegar, eu ergo. E pronto. Tudo certo. Eu lavo. Eu quero se pegar com sabão e pó. Porque eu não aguento ficar sem lavar lá. E tá precisando muito lavar. Eu quero lavar o quintal também. Por conta, gente. O Thanos pegou o carrapato. De novo. Né? É a última vez que ele pegou, gente. A gente morava lá na outra casa. E agora ele pegou aqui. Mas tem um cachorrinho que eles estão alimentando ali na rua. É... A vizinha de baixo, no caso. E aí, gente. Ele fica deitado bem aqui, perto de casa, em frente, sabe? E aí eu acredito, né? Ele fica na rua toda hora e ele tá trazendo o carrapato. É... O meu sogro já passou veneno no pelo dele. Mas não tá resolvendo. Eu vou ter que dar um jeito de passar de novo, né? Ou comprar outro. Enfim, gente. É isso. É... Vou acabar o que eu tenho que fazer aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, deu uma limpada aqui, ó. Hoje eu só varri. Tá vendo? Já tá tudo organizado, né? Depois do almoço. Deixei tudo organizado aqui. Na cama da Luísa. Limpei, né? É... Aqui eu coloquei os sapatos ali, gente. E depois tem que guardar que eu coloquei ali no alto só pra varrer, né? Tá tudo limpinho, graças a Deus. Aí, gente. Ó, o quarto também tá limpinho, né? Tudo organizado. Sem bagunça. E o banheiro é a mesma coisa, gente, ó. Aí eu fui lá ver com o moço. Oi? Pega, mamãe já vai, filho. Deixa eu acabar de gravar. Aí, gente, tá tudo organizado, ó. Aqui o banheiro. Eu já fui lá com o moço pra ver, pra comprar esse negócio aqui, ó. Só que ele falou que eu preciso trazer um pedreiro pra ver ali, né? Pra ver se é a parte interna ou a parte externa. Pra ele poder vender a peça certa. Aí, gente, vou ver com o meu pai, né? Que ele é pedreiro. Só que eu tenho que esperar, né? Porque eu não vou chamar ele pra vir aqui. Sendo que a Luísa tá doente, entendeu? Então, tem que esperar pra passar essa fase. Aí, aqui, gente, ó. Tá tudo organizadinho, né? O carro tá ali ainda que eu ainda não tirei. Ó, mas, enfim, tá tudo organizado. Eu coloquei uma roupa pra bater. Só tá faltando recolher essas roupas aqui por enquanto, né? Que eu ainda não recolhi. E o tempinho tá fechando pra chuva, gente. Aí, eu juntei o lixo aqui, ó. Ali, tá vendo? Porque o lixeiro passa amanhã, eu já coloco na rua e fica tudo certo. Agora, eu vou recolher essas roupas. E aí, eu vou recolher essa roupa. E aí, eu vou recolher essa roupa. Gente, acabei de aguar minhas plantinhas aqui, ó. Aí, essa daqui, gente, eu tava custando fazer ela viver. Que é aquela que parece uma corrente, sabe? Uma... Uma... Ai, eu não lembro o nome, gente. Aquela... É a corrente mesmo de pôr no pescoço e de pérola, sabe? Essa daqui, eu tava custando fazer ela viver. Aí, com muito custo, eu tava aguando ela e ela tava indo. Aí, uns dias que eu esqueci, ela morreu. Aí, eu vou ver se eu consigo comprar outra muda dela. Essa aí, essa tá viva. Essa daqui tava secando também. Coitado. Deixei as bichinhas morrerem de sede. Aí, aquela lá já tinha morrido. Eu acho que ela não gostou do lugar mesmo. Logo no começo, ela já morreu. Agora, essas daqui, tá indo devagarzinho, mas tá. Mas, elas... Elas gostam mais de sol, né, gente? Aí, aqui, eu não tenho onde pôr. Eu deixo elas aqui mesmo, né? Essa daqui, ela pegou logo de primeira. E aquela ali, ela tava pra lá, assim, ó. Lá naquele meio de flor lá. Aí, ela tava morrendo. Aí, pendurei aqui, ela gostou. E essa daqui... Tá assim, né? Tirando a parte que a Luísa arrancou. Ela tava maiorzona, assim, gente. A Luísa arrancou um toletão dela. Coitado, mas ainda bem que ela nem sentiu, né? E aquela lá, gente, ela tava sentindo. Ela tava pra cá, assim, ó. Ela tava sentindo, tava morrendo também. Aí, eu coloquei esterco nela. E coloquei ela ali. Aí, você está vendo que ela... Ela tá nascendo corretamente, né? Porque, ó. Ela tava... As folhas dela estavam distantes, tá vendo, ó? E isso quer dizer que ela tá precisando de sol. E aí, agora, eu ponho aqui. De manhã, eu pego a sol. Olha como que ela tá certa. Eu preciso replantar e fazer as mudas de novo, né? Pra ela poder nascer certinha. Mas, agora, ó. Ela tá, assim, né? Tá indo bonita agora. Mas, ela tava morrendo também. Consegui salvar. Mas, essa aqui, que eu queria muito, 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 muito mesmo que ela fosse. E ela não foi pra frente. A que eu mais queria que fosse era essa. E a que não foi, foi ela. E aquela lá, eu também queria. E foi as duas que morreu. Aí, gente. Eu fiz aqui uma misturinha de álcool com desinfetante. E eu vou passar ali. É álcool puro mesmo, tá, gente? E aí, eu vou... Passar dentro de casa agora. Pra desinfetar a casa, né? E pra dar um cheirinho também. E aí, eu misturei com água. Pra não ficar o álcool forte, né? Porque, como é álcool puro. Aí, fica muito forte. Aí, gente. Eu espio tudo. Sabe? Eu só não... Tá fechado. Eu espio na casa toda, gente. Em tudo mesmo. Tipo, até ali na louça vai pegar. Mas não tem problema. Porque a hora que for usar, é só passar uma água. Entendeu? Como é álcool. Aí, eu coloco o spray assim, ó. Tá vendo? Aí, eu vou espirrando. Como a Luísa, ela não... Como que fala? Só tem que tomar cuidado com a plantinha ali. A Luísa, gente. Ela não sabe... Eu já falei pra ela pôr um paninho na boca, né? Quando ela for espirrar. Mas é... Tem hora que ela esquece, gente. Aí, não adianta. Aí, eu... Eu espirro assim, ó. E pronto, gente. Fica cheirosinho. E dá uma desinfetada também, né? Eu preciso fazer isso no carro também. Sabe? Aí, é álcool. Não tem problema, gente. Porque álcool a gente usa pra limpar a casa, né? A gente passa nos lugares. Você tem que tomar cuidado com a garrafinha da Luísa ali. Pra não pegar na... Oi, meu amor. Deixa a mamãe passar o álcool aqui. E depois você... Você espirra um pouquinho, tá? Aí, gente. Agora eu vou... Aumentar o... O ventilador. E aí, eu venho... E vou ali fora com ela um pouquinho, sabe? Até... O cheiro exalar um pouquinho. Sair um pouquinho. Ela fica em cima, gente. É difícil fazer as coisas. E aí, gente? Tá lá fora agora? Já tá bom, já. Vai. Vamos sentar lá fora agora. Aí, gente. Agora eu fico um pouquinho aqui fora, ó. Com ela. Ela tava brincando ali com o bibizinho dela, né? Aí eu fico aqui até o cheiro sair da casa, né? Tá cheirosinho, gente. Tá cheirando... É... Tá cheirando desinfetante. Só que é a misturinha, né? A misturinha... Já sabe que... É... É que nem Varex, né? Quando mistura Varex com o produto. O álcool não faz tanto mal. Igual o Varex. Mas, mesmo assim, é bom tomar cuidado, né? Então, agora eu vou... Deixar sair um pouquinho lá. E depois eu entro. Gente, sentei aqui pra descansar um pouco. Aí, vocês não ligam, gente, que meu zóio aqui tá até fundo, né? Mas é porque eu não tava dormindo mesmo nesses dias. Vocês tem um buraco aqui. Eu não tava dormindo. Ontem eu não dormi nada, né? Tô aqui. Não sei como que eu tô de pé acordada, né? A pituquinha dormiu ali, gente. Aí, o ventilador... O ventilador tá ligado ainda porque tá muito calor. Tá um tempo de chuva lá. Tá. Mas a chuva não cai. Só que tá abafado. Aí, o ventilador eu liguei aquela hora. Tá até agora, ó. E só assim, pra refrescar. Mas, gente, eu ia falar da minha zunha. Depois que eu comecei a fazer o cronograma no meu cabelo. De eu colocar a mão dentro da máscara. Olha o tanto que tá crescendo a minha zunha. Olha isso. Essa daqui, ó. Não tava crescendo. Essa daqui crescia. Não. Acho que era essa aí. Essa que crescia. Essas duas aqui cresci e quebravam. Cresci e quebravam. Essa também. Aí, olha como que elas tão crescendo agora. Por causa do cronograma, gente. Já viu o cronograma agir na unha? E, ó. Aqui, ultimamente, eu ando bem estressada. E, já sabe, né? Quando a gente tá estressada, nosso cabelo não fica legal. Nossa unha quebra, né? Porque interfere, né? E aí, gente. Tá grandona. Ai. Eu tô cansada. Tô bem cansada. Mas eu não quero dormir. Mudando o assunto novamente, gente. O meu tônico velho chegou. Eu já mostrei lá no Instagram. Aí, eu passei aqui, ó. Nessa parte. Tá vendo o meu cabelo aqui, ó? Meu cabelo, gente. Ó. Antes do cronograma, ele era mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Assim, desse tamanho. Não crescia por nada. Aí, toda vez que eu fazia alisava, ficava os fiozinhos arrepiados bem aqui na frente. Aí, agora, gente. Depois do cronograma. Do cronograma da Belly, tá, gente? Ele deu uma crescidão. Ele tá aqui, ó. Aí, meu tônico velho chegou. Aí, eu passei hoje. Hoje foi o primeiro dia. Mas, meu cabelo tá assim. Porque a Luísa tava penteando e brincando de cortar, né? Então, ela bagaçou meu cabelo. E eu deixei, gente. Ela tá doentinha. Então, eu não briguei com ela, não. Eu deixei ela brincar com meu cabelo. Ela queria brincar. Então, eu deixei. Aí, eu passei desse lado e passei desse. Os dois lados é ruim, gente, ó. Os dois lados. Bem nessa parte aqui da frente, que é a parte que eu mais tenho ranço. E aí, tá assim meu cabelo. Mas, gente, eu vou... Eu vou não. Eu tô pesquisando aqui uma receita de pão. Pra mim fazer pão, né? Eu tô querendo fazer pão na panela de pedra. E aí, eu tô vendo se eu tenho os ingredientes. Mas, se eu não tiver, eu acho que eu vou fazer mesmo faltando algum ingrediente. Porque eu quero muito fazer o pão, gente. Mas, enfim. Eu vou pesquisar a receita aqui e vou ver se eu faço o pão. Gente, agora eu tô fazendo um cafezinho aqui, ó. É o açúcar ali, tá, gente? Daqui a pouco minha pituca acorda e ela quer tomar leite. Então, eu já tô fazendo. Aí, aqui eu já comecei a fazer o pão, ó. E aí, gente, é isso. Ela tá dormindo aqui, ó. E o galo tá cantando lá fora. Tá com o soninho bem gostoso, tadinha. Descansando, né? E é isso, gente. Vou apagar meu fogo aqui. E nada de vir chuva, gente. Tá... Ah, a TV é coisa sozinha. Tá um calor absurdo. Agora tá refrescando. Tá vendo, ó? O matinho aqui, ó. O vento, né? Tá refrescando, mas tá um... Eu tô que acordou. Acabei de dar esse remedinho aqui pra ela, ó. Ela tomou o xaropinho, né? Aí, agora eu vou fazer um leite pra ela, ó. Ela reclamando. Aí, eu passei também, gente, o rinossauro nela, né? Que é só apertar assim e sai esses prezinhos no nariz. Agora eu coloquei um filminho pra ela assistir e vou fazer a mamadeira dela, que ela tá chatinha. E aí, eu passei também. Música A pessoa que eu falei que eu ia fazer pano, ela já tá pedindo pano, eu falei, tô fazendo pano Aí gente, tá aqui ó, eu coloquei esse pano, eu nem vou colocar em forno nem nada, olha, acabei de pôr, parece que já cresceu Mas eu coloquei só três sachezinhos gente, geralmente pede cinco, mas eu coloquei só três E aí gente, eu vou deixar aqui assim, tá muito calor mesmo gente, tá bem abafado Então nem vou pôr em forno nem nada, vou deixar aqui em cima mesmo E se crescer, cresceu, se não cresceu, não, é só do mesmo jeito E aí é isso gente, a hora que eu colocar assar, a hora que eu colocar não, eu acho que a hora que estiver pronta eu venho mostrar se deu certo ou se não deu Gente ó, a minha massa ficou assim, eu não vou sovar ela de novo, tá, vou pôr assim mesmo Normalmente a gente costuma sovar novamente, mas eu não vou gente, porque agora vou dar banho na minha pituca Vou lavar o cabelo também, tá muito calor hoje E aí gente, eu tenho que cozinhar feijão ainda Então eu vou aqui untar a minha pedra Eu sempre unto gente, eu guardo ela untada, mas eu sempre unto quando eu vou usar Então por garantia né, tem que manter a pedra hidratada gente Oi, ele saiu da cama Saiu Daqui a pouco ele volta É a pedra gente, pra ela não trincar, você tem que manter ela hidratada Então Eu guardo ela hidratada e Eu gosto de hidratar antes de usar, tá vendo? Pronto gente, eu vou fazer nessa daqui ó Ela é bem grandona O tanou, ele saiu da cama Ai gente, eu tô fazendo nessa daqui ó Que tava aqui, tá vendo? Ela é uma das maiores que tem Aquelas ali eu não gosto de fazer, porque ele ia crescer pra cima né E aquela ali é a maior zona Então eu peguei essa daqui ó Agora eu vou pôr meu pão aqui Meus amores Agora eu vou tomar um banho Eu tô aqui pintando com a Luísa, nem pra tomar banho ainda Mas eu estendi as roupas ali no varal né, que eu tinha lavado Gente, olha esse cabelo A Luísa escovou meu cabelo com aquele pente Sabe aquele pente de cachorro? E aí meu cabelo ficou assim, mas eu vou lavar ele Nossa, tá muito feio, olha isso Peraí que tá batendo o reflexo da luz, olha isso Muito feio Vocês viram que eu coloquei o pão no forno né Só que gente, eu esqueci Eu tinha que não deixar ele crescer aqui Eu já tinha que deixar ele ter crescido direto na panela Como eu não ia fazer, amassar ele Amassar não, como fala Ah, esqueci gente, esqueci É... Ah tá Como eu não ia sovar ele de novo Eu tinha já que ter deixado ele crescer na panela E eu não fiz isso Então eu não sei o que vai virar Se eu tivesse deixado ele crescer direto na panela Ele ia ficar lindo Ia ficar maravilhoso Porque ele cresceu bastante Mas eu fiz a cagada de deixar ele crescer ali Eu esqueci, né A gente só deixa ele crescer na vasilha Quando a gente vai sovar de novo Aí como eu não ia sovar Eu já tinha que ter deixado ele crescer direto No lugar que eu ia assar Porque daí ele ia ficar bonitão, né Mas enfim, o que importa é ficar gostoso Agora eu vou tomar um banho Vou lavar meu cabelo Ó, meu cabelo tá assim Tá bem... Feio Meus amores Bem mais tarde Já vai dar meia-noite, gente Acho que faz uns três minutinhos Tá meia-noite Tá meia-noite, olha o pique que aquela criança tá Ela costuma dormir por volta de nove horas da noite Por aí Ai, molhei minha blusa na pia, ó Você tá escutando, né? Mas não pode gritar, não Seu tio tá dormindo ali Daqui a pouco ele deve entrar e brigar com você O irmão do Lucas A casa dele fica do lado aqui, gente Eu fiz o pão Olha como ficou É... Gente, o pão ficou assim, ó Tá feio Porque eu fiz a cagada que eu falei pra vocês, né De colocar pra crescer em outro lugar Deve ter colocado aqui, né Que daí ele ia crescer certinho Mas ele ficou gostoso, viu, gente? Eu fiz no olhômetro E ele ficou gostoso Eu achei que não ia ficar... Ia ficar bom, mas não ia ficar tão legal Mas ficou gostoso Só não tá bonito, né? O bicho! O bicho! Agora eu vou fazer essa criança dormir Eu lavei o cabelo dela agora, gente Mas eu não pentei E eu só passei o olhinho, ó Olha que bonitinho que tá Eu fiz cronograma no cabelo dela também, né? Lavei Tá macio, né, fia? A mamãe só não penteou, né? É Né? Vamos dar tchau pras meninas? Pro pessoal? Meninas! Pessoal! Tchau, pessoal! Vamos virar pro outro lado Que tá escuro aqui Ui, 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 ui Sentei Sua mãe tá... Não tá prestando mais, não Eu fiz cocô agora Ai, você fez cocô Não vou ter que trocar você, né? Então, meus amores O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar Né? Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal Se você é novo por aqui Ou ainda não é inscrito Por aqui Por aqui Manda beijo Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau